O carnaval na programática vem, ou não vem aí? Como se fala muito de sazonalidade na publicidade, podem haver dúvidas se há uma data significativa para incluir no planejamento estratégico de marketing, ou se o ano do marketing e da mídia programática só começa após o carnaval. Viemos aqui discutir que efeitos esse momento causa na monetização do seu site e dar dicas de como lidar com eles durante esse primeiro trimestre. Então se esse vídeo é pra você, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Primeiro de tudo, entenda que estar preparado é sempre importante no marketing digital e na mídia programática. Se planejando, você pode prever a movimentação do mercado e dos usuários. E criar ações específicas para datas comemorativas, levando em conta seu nicho e o perfil do seu público. No caso do carnaval, mesmo sendo a primeira grande comemoração do ano, cai em um feriado prolongado, quando as pessoas se desconectam e aproveitam para descansar ou se divertir. Isso obviamente impacta as campanhas publicitárias que performam abaixo da média, já que há grande queda de tráfego, principalmente para aqueles setores que não têm relação direta com a festividade. Mas isso não quer dizer que o ano da publicidade digital deve começar somente após o carnaval. É feriado, mas não para a mídia programática. Primeiro, entenda que se sua área tem ligação com a data, você tem grandes oportunidades de gerar mais receita. Mas se não tem relação, também é hora de colocar seu bloco na rua. Afinal, diminuir sua presença online nesse carnaval é nota zero. Tá, mas nichos não relacionados podem ser atrativos durante o carnaval? Como dito, para esses setores relacionados pode ser um ótimo momento, já que a demanda e interesse para esse tipo de conteúdo aumenta consideravelmente. Para editores não conectados com o tema carnavalesco, o momento é criar mais conteúdo sazonal e relevante para atrair e reter o usuário no seu site, especialmente no pré e no pós-carnaval. Trouxemos, então, algumas dicas que irão ajudar nesse processo. Conheça seu público. Entenda sua persona e perceba se ela gosta de carnaval ou prefere aproveitar esse feriado descansando. Use as redes sociais, ótimas para gerar diálogo e interação com a sua audiência. Adapte o seu branding. Carnaval é informal, então mude um pouco o seu tom de voz, a sua linguagem, seja um pouco mais despojado. Vale até usar de vocabulário carnavalesco e memes, mas sempre respeitando as preferências e os limites do seu público. Se seus usuários parecerem bastante receptivos à folia, use uma comunicação visual mais despojada. De repente usando cores mais vivas nas suas campanhas publicitárias e nas imagens inseridas no seu conteúdo. Adeque seu nicho ao carnaval. Traga assuntos nichados relacionando-os à data, mas que ainda brindem conhecimento. Se sua audiência não tem coração carnavalesco, siga a bateria. Além de relacionar seu nicho com a data, você também pode criar ou sugerir conteúdos próprios como gloss pós, vídeos, podcasts, enquanto ela tira o feriado para descansar. Ofereça materiais curtos, como reals por exemplo, para quem não quer perder tanto tempo conectado, ou mais longos como e-book ou curso, para quem quer investir em conhecimento. O importante é criar conteúdo que enfoque nas palavras-chave mais usadas do período. Segmente seus anúncios na compra de tráfego. Se você conhece seus usuários, poderá segmentar mais focando na localização, na faixa etária e na cultura dessa audiência. Aumentando o alcance do seu conteúdo e dos seus anúncios. Aproveite e também segmente seus anúncios para dispositivos móveis e para os horários que seu público estará geralmente conectado nessa época. Monitore algumas métricas mais de perto. As métricas continuam sendo sempre as mesmas, mas a sazonalidade traz a necessidade de um olhar diferenciado em algumas delas. Observe. Taxa de preenchimento que é o número de impressões dividido pelo número de requisições de anúncios. Taxa de saída do seu site ou CTR. EPC, que é o quanto cada anunciante está pagando para você por cada clique. Lembre-se que se a demanda é baixa para um anunciante tirar o usuário do seu site clicando no anúncio, que seja por um valor que vale a pena. Por a audiência ser menor, a disputa por ela é maior. Então, para aqueles que estão dispostos a trabalhar nessa época, o especialista Italo Mingoni aconselha. Elevar um pouco as regras de precificação do inventário e acompanhar as métricas talvez seja uma boa opção. Italo também sugere para aqueles que querem descansar, que a melhor alternativa talvez seja deixar que o próprio mercado regule o preço, deixando a taxa de preenchimento alta e ganhando no volume de impressões. Embora o carnaval seja um período mais lento na publicidade digital para alguns setores, você já percebeu que é sim, possível aproveitar a folia e ir atrás de resultados melhores e ser criativo para atrair e engajar o seu público-alvo, além de aumentar o seu branding. Para isso, acompanhar de perto os resultados de suas ações e campanhas se faz necessário. Se você ainda tem alguma dúvida, não hesite em deixá-la aqui nos comentários que logo responderemos. E claro, se curtiu o conteúdo, se inscreva no canal. Até a próxima!